De repente ele para, ele olha, e aí ele a vê. O amor romântico traz expectativas que não se cumprem, né? O amor romântico foi uma ficção necessária e que talvez esteja vendo seus dias finais. Há, digamos assim, uma desidratação do amor romântico. O amor romântico, ele é baseado numa coisa que é o maior perigo dos relacionamentos, idealização. Por séculos, o amor romântico foi um objetivo de vida para muitas mulheres, mas isso tem mudado de uns tempos para cá. Elas começaram a perceber que esse ideal de amor aprisiona. O que você vai fazer agora? Você vai me tocar? Você vai me mostrar o quanto você me ama? E que o final feliz, presente nos contos de fadas, não existe. Para nós, mulheres negras, essa discussão não é nova. Há décadas, a gente questiona se esse ideal romântico, que sempre nos excluiu, é de fato amor. Eu sou a Aimée e é sobre isso que eu vou falar agora. Mas antes, se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo. Isso faz com que ele chegue para mais mulheres. As narrativas dos contos de fadas são simples e diretas. Uma mulher que vive à espera de um homem que vai amá-la profundamente e mudar sua vida. Nenhuma dessas mulheres é negra. A cor do sol nos cabelos, lábios rubros como a rosa. E isso não é por acaso. Os filmes, músicas e desenhos não são feitos de forma ingênua. Eles propagam de maneira lúdica padrões de vida e de amor. Quer dizer, na verdade, eles mostram um único padrão. Quando a gente mergulha no conceito do amor romântico, a gente vai perceber que ele tem um fundamento eurocêntrico. Eu já coloco como eurocêntrico, poderia dizer europeu, mas ele se torna um conceito eurocêntrico porque ele é imposto. Então, a ideia de que o amor, ele é humano, a gente problematiza quem era humano. Se a gente recorre a uma história que vai dizer que o ser humano, ele é branco e o animalesco são as pessoas que precisavam ser escravizadas, então as pessoas escravizadas não tinham amor, não desfrutavam do amor. O amor idealizado nas sociedades ocidentais é só para as brancas. As negras, seguindo essa lógica dominante, existem apenas para cuidar e servir. Essa visão de que só a mulher branca é cuidada e amada, muitas vezes é rebatida com argumentos como É questão de gosto ou preferência. Desculpas inventadas para tentar esconder uma estrutura racista na qual mulheres negras não são dignas de amor e seus sonhos e vontades nunca são levados em conta. E eu estou falando de todos os sonhos de uma mulher negra. Seja no trabalho, na família, no amor, nas amizades, o debate aqui não é só sobre encontrar um parceiro amoroso. O fato da mulher negra não ser vista como digna de amor está ligado a como essa mulher é subjugada em todas as esferas da sua vida. A mulher negra não foi construída como um sujeito com direitos, com desejos, com escolhas. Ela não é vista dessa forma, ela é vista como um ser inferior, objetificado, hipersexualizado. E essa solidão, ela acontece quando esse olhar recai sobre ela e ela percebe que quem está olhando não está vendo essa mulher por aquilo que ela é, na sua subjetividade. Está vendo aquilo que podem tirar dela, seja em termos de trabalho, seja em termos sexual, seja, enfim. O que eu posso tirar proveito dessa mulher, né? Então, essa solidão se dá nas relações sociais e não só no relacionamento hétero ou amoroso. A gente sempre soube que essa lógica eurocêntrica nos menospreza. Isso traz sofrimento sim, mas não faz de nós coitadinhas, porque nunca vivemos em função dessa dor. Nem permitimos que elas nos definissem. Mas que isso, a gente sempre percebeu que esse ideal de amor não servia para nós. E essa visão sobre o amor da nossa perspectiva alimentou o trabalho de muitas pesquisadoras e intelectuais negras. E nós temos sido uma cultura que tem overvalorizado o amor romântico. Que não importa o quão horrível e miserável a sua vida foi, como criança ou como adolescente, algum dia você vai encontrar essa amor e vai vir para a sua vida e vai mudar tudo isso. E muitos de nós achamos que isso não foi assim. Quando a gente pega textos de Abel Rooks, que fala vivendo do amor, sobre o amor. Quando a gente pega o texto de Audre Lorde, falando sobre o amor entre irmãs. A gente percebe que há outras leituras e outras linguagens para falar desse sentimento. Porque o sentimento é universal. A forma como ele foi definido é que é o calcanhar de Aquiles. E que a gente precisa questionar essa leitura de sentimento. É importante frisar que o questionamento desse amor romântico não começou com as mulheres negras intelectuais ou pesquisadoras. O debate já estava presente na vida das nossas mães, avós e ancestrais. Tem uma coisa interessante que eu noto. É que as mães pretas, elas têm muito mais facilidade de lidar com as escolhas das filhas que não se casam do que com as mães brancas, burguesas, criadas nesse universo de que a mulher precisa de um homem, um bom partido. As mulheres negras já faziam um contraponto do amor romântico a partir das suas práticas de vida. A forma como lidava com a comunidade, a forma como lidava com seus sentimentos, a ampliação da poligamia. Então a gente vê que esse ideal de amor eterno para sempre, ele foi muito mais familiarizado e encaixado às populações ocidentais, cristãs, romanas. Para a gente, estar aberta a viver outras possibilidades de amor significa viver o afeto entre amigos, irmãs e familiares, se dedicar aos coletivos de mulheres negras ou perceber que talvez a gente nem goste de se relacionar afetiva ou sexualmente com homens. Ou só com um homem. Mas mais do que tudo, ser amada para a gente é ser respeitada enquanto uma pessoa que tem direitos e sonhos. E para muitas de nós, isso não tem nada a ver com esperar um homem ou querer viver um conto de fadas. Eu não gosto nem um pouco de um certo modelo de família doriana preta, sabe? Que mimetiza muito uma família, digamos, padrão, uma família branca padrão, por exemplo. Então eu acho que é muito cruel. São modelos de representação que eles batem muito de frente com as possibilidades que a maioria das pessoas pretas tem de se estruturar. Mas olha, a gente não está dizendo que nenhuma mulher negra não quer casar ou não pode desejar essa configuração de família. Não é isso. O que queremos é reforçar a ideia que muitas mulheres negras já falaram há décadas atrás. É preciso ampliar o espectro do amor. Se libertar desse ideal de amor romântico que não nos representa. Para a gente do movimento de mulheres negras, a crítica que se faz ao amor romântico é uma crítica a essa monogamia que privatiza. Não quer dizer que um casamento, que uma tentativa de construção de família, ela seja negada. Não se trata disso. Se trata de oferecer possibilidades de outras formas de construção do que é família, do que é relacionamento, do que é cuidado, do que é a construção de um outro ser, do que é reprodução social. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com mais gente e se puder, contribua com as minas. A gente precisa de você para fazer conteúdo feminista e antirracista. Um beijo e até mais.